Não é possível, cara. Eu faço RP com o menino, já tem o Instagram dele, já tem todas as informações. Júlio Catota é o... O Instagram do Catarrinho. Júlio Catota. Ah, ele tem uma marca. Contabilidade. Olha, ele vai ser contabilizado com... Já vou chamar. Olha, ele tem... Bebe, ama praia. Olha, gente, Catota. Ele tem realmente uma marca de roupa. Nossa, ele é bem aqueles meninos que se vestem oversized, sabe? Nossa, ele é estiloso, Catarrinho. Olha, faz até TikTok. Bora ver. Desde meu nascimento. Minha vil... É idiota, velho, é idiota. Anda de skate. E olha o que você faz. Gente, ele é igual se fora RP, não é RP, né? Caricato. Olha, ele faz várias... Anda de skate. Ai, homem que anda de skate tem um... Pontos comigo. Olha. É... Cuida de crianças. Anda de skate. Ai, eu quero receber uma... Uma brusinha da marca dele. Olha, Catota. Mas será que é dele mesmo? Olha. Olha. Ai, manda aí pra mim. Manda pra... Faz um sorteio pros batatinha, né? Ai. É umas blusas bem boas pra fazer sabe o quê? Pra fazer academia. Essas blusas oversized, assim. Que eu odeio fazer academia com blusa que fica marcando meu buchinho. É bem oversized. Eu adoro fazer... Manda uma brusa. Eu queria uma brusinha do Catarrinho, gente. Por isso que o nome dele é Catarrinho, por causa da loja dele, Catota. É um nome diferenciado, né, gente? Diferenciado. O Catota. Ai, homem que anda de skate. Ó.